Bom dia pessoal, a gente quer fazer um videozinho rápido hoje pra vocês conhecerem essa ferramenta aqui Essa é uma trena digital, tá? GLM50, tem a GLM80, a GLM160, 120, aí fica a critério do trabalho de padrão, né? Ferramenta é de acordo com o que você precisa, eu tô muito satisfeito com essas aqui, tá? Ela vem nessa caixinha aqui, ó Aqui é o manual, contendo todas as informações que você precisa, inclusive aqui, ó Tá? Você tem o desenho gráfico aqui de todos os botões, o que é, o que não é Bom, eu li ele todinho, porque apesar de ser grosso assim, ele tem vários idiomas O nosso tá na página 31, traduzido por português Ali não é muito interessante falar Agora aqui, ó Essa é a ferramenta, tá? Como é que funciona? Essa ferramenta você tem, que liga Tá? Pra você medir a partir daqui, ó Da parte de trás Esse desenho aqui, ó Quero que você veja bem esse desenho aqui, ó Tá vendo aqui esse gráficozinho aqui, ó Não sei se vocês estão conseguindo ver bem Tá dando pra ver legal aí? Tá? Esse desenho aqui é o seguinte, ó Apertou aqui Ele vai lá pra pontinha, tá vendo? Apertou aqui, ele vai pro meio Apertou aqui, ele vai pra baixo Vou fazer de novo, ó Cima Meio Baixo O que que significa isso? Se eu quero medir aqui Eu mantenho esse desenhozinho aqui Se eu quero medir a partir de cima É muito usado aqui pra medir caixaria e essas coisas Eu faço assim, ó Meço a partir daqui pra lá E se eu quero medir no meio Aqui, ó Eu meço assim, ó Tá vendo aqui? Então, ela tem Nesse botãozinho aqui, ó Metro quadrado Metro cúbico E ângulo Tá? É ângulo de 90 graus Muito usado pra escada E outras coisas mais que a gente faz na construção Vamos lá Eu quero metragem quadrada desse ambiente aqui Como é que eu faço? Eu venho aqui, ó Eu vou medir só essa área aqui, tá? Esse dente aqui Visualiza ali o dente tudo aqui, ó Tá? Eu quero medir só essa área aqui, ó Porque tem, tá vendo? Essa aqui é uma outra área Isso aqui é uma área diferente Então eu venho aqui, ó Tá em metro quadrado, tá? Vou colocar pra medir no fundo da trena Tá? Aqui, ó Vou mostrar o desenho de novo, ó Tá? Vamos lá Tá? Lá no fundo, viu? Vou apertar pra vocês verem, ó Ó o desenhozinho Subiu No meio Tá? Desceu No fundo Aí eu venho aqui, ó Ó Põe aqui Aperto Aí o laser vai ligar lá Lá o laserzinho se mexendo Tá vendo? Quando o laser bater lá Eu aperto aqui, ó Aí aqui Daqui pra cá eu tenho 2 metros e 66,8 milímetros Agora Eu vou medir essa outra Esse outro aqui, ó Tá vendo aqui, ó Ó 4 metros Ó 4 0,92 milímetros Ele já me dá o total Que é de 10 metros 91,5 milímetros Então eu tenho 10 Quase 11 metros quadrados Aqui nesse ambiente aqui Tá? Se fosse medir o metro curto Porque aqui a gente não tem nada pra medir o metro curto Eu colocaria aqui, ó Metro curto Qual o gráfico Aí como é que mede o metro curto? Largura Profundidade E altura Ou no caso Largura Comprimento E profundidade Aí você vai ter a medida do metro curto E o O O O ângulo é a mesma coisa Tá? Você mede altura Comprimento E você vai ter o ângulo Pra você fazer uma escada Beleza? Aqui, ó Você tem A É só pra você usar treino Você quer saber quanto que tem Daqui até naquela parede Você aperta aqui, ó Aí ele bateu lá Mesmo quando É Apertou Tá vendo? 6 metros 6 e 32 É 6 e 32 Agora se você quiser Agora aqui, ó Ele já é aquela medição contínua, né? Você aperta aqui E a medida que ela vai andando Ela vai medindo Essa é a medição contínua Tá vendo aqui, ó Ó Ela vai alterando A partir do momento que eu vou E ela vai atualizando Esse estalinho que você ouve Ela vai atualizando Então Essa é uma ferramenta É Muito útil Pra Ela é muito útil Pra o profissional Tá? É Às vezes a gente vai dar um orçamento Letra de quadrada de piso Pra Principalmente quando você vai Vai Encher alguma coisa com concreto Então você Ou fazer uma massa Você tem condições De fazer um cálculo rápido Não que seja difícil Mas você tem condições De fazer um cálculo rápido A sua trena Não vai ficar Ela não vai ficar abandonada Né? Ela vai ter muita utilidade Isso aqui é mais pra você É Ter uma precisão maior E na hora de dar o orçamento Você consegue fazer sozinho Sem ninguém puxar a trena Pra você Muito rápido, tá? Fica aí a dica Uma ferramenta Excelente É Eu indico Essa ferramenta A minha é a GLM50 Pra mim Ela mede 50 metros Pra mim Já tá De bom tamanho Se eu mudar É Precisar pegar Áreas maiores Eu compro outra Se for preciso De 80 De 100 mil Mas essa daqui Já Já me satisfei bastante Bom Eu indico aí Pra os profissionais Da construção Um abraço E aí fica a dica pro pessoal Valeu